Abertura 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 A liberdade é lá, o primeiro nosso perdão que vai assinar a água. Quando foi jogar no chiqueiro, todos eles morreram. Cantificando força aí da água, a gente vai assinar a água. A liberdade é lá, o primeiro nosso perdão que vai assinar a água. A liberdade é lá, o primeiro nosso perdão que vai assinar a água. Cantificando força aí da água, pro charities vai ser co schedule, Gu homeless, vended Viagem, letra do Setú. Cantificando força aí da água, tomara, com uma quickly atender o alvo do Brasil A liberdade é lá, o primeiro nosso perdão que vai assinar a água. A liberdade é lá, o primeiro nosso perdão que vai assinar a água. Música 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 Acesse o site Miguel donna a todos, Miguel e Benny, que seus apelares, com seu poder, com força de moda, com ele, pra conferir a sua casa e campanha, a sua questão, a sua obrigatória, a sua parte com a presença de uma duvada, e se anteceder, me amare, a sua parte de um dos. Eu estou aqui, eu sou palestra de comissão, eu preciso, em todas as partes, com força, na sua evolução. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto